Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Comer para crescer forte e saudável, esse é o sonho ideal para todas as crianças. Mais um desafio para a nova geração. As guloseimas tentadoras estão por toda a parte. E com a volta às aulas, os pais precisam se preocupar em buscar novas maneiras de controlar os lanches gordurosos dos filhos. Hoje, algumas escolas já optaram por uma alimentação mais nutritiva. Houve uma pressão dos médicos em cima das escolas e as escolas foram reagindo gradativamente. A partir da região sul e sudeste, foi havendo um movimento, começando por tirar refrigerante da cantina, depois passaram a tirar salgado frito e assim foi. Hoje ainda tem muita escola que vende esse tipo de coisa em cantina, mas já houve muitas mudanças. Felipe tem apenas 10 anos, mas já sabe da importância da alimentação saudável. Realmente gosto de fruta, né? Aprendi desde pequeno. Porque sem alimentação saudável, não pode ter um corpo saudável. Mas Felipe é uma exceção. É cada vez maior o índice de sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes. E os pais têm participação nisso. Quando a escola força a barra para trazer alimentação saudável, alguns acham bacana, porque eles não conseguem fazer isso pelos filhos, a escola está fazendo. Mas outros, quando o filho resiste, eles querem apoiar o filho porque acham bobagem. E na minha casa a gente come isso, porque ele não pode comer na escola. O maior problema é que nem sempre as cantinas nas escolas oferecem uma merenda ideal. No período de volta às aulas, os pais precisam se preocupar com o item a mais, os vilões da alimentação. Mas será que é possível controlar toda essa alimentação, essas gloseimas que acabam atraindo a atenção dos nossos pequenos? Para tirar essas dúvidas, eu convidei a nutricionista Fabiana Fontes, que vai falar um pouquinho. É possível dar uma alimentação saudável para as nossas crianças hoje na escola? É, sim. O ideal é que você procure sempre fazer com que a alimentação seja a mais atraente possível, mais colorida possível, com bastante variedade, para que a criança não fique enjoada. Então você pode montar frutas, sanduíches, sucos naturais, para que ela possa levar para o colégio e ela não fique entediada com aquela mesma alimentação. A nutricionista mostra também que é possível variar. O lanche precisa de carboidrato essencial para o rendimento físico e mental. Aqui esse sanduíche, o importante é que ele é de pão integral, que vão ter as fibras. Ele tem o alface, ele tem o tomate, ele tem o blanquete de peru, ele tem o queijo minas, que é um queijo mais magro, com menos gordura saturada. Então você pode preparar um sanduíche bem bonito, sanduíche bem atraente, pegar a cenourinha, ralar, pegar a beterraba, ralar, acrescentar no sanduíche para ele ficar mais nutritivo. Ela alerta que é preciso ter cuidado com alguns alimentos. Esse tipo de bebida, ela não tem praticamente nutriente nenhum e ela tem uma carga muito grande de corantes, aditivos, conservantes. Então o ideal é você evitar dar para a criança. O ideal seria você ir trocando aquele biscoito recheado, que é uma quantidade absurda de gordura hidrogenada, e ir colocando esses biscoitinhos integrais. E a gente vai dar para a criança.